Vocês provavelmente já ouviram falar do Hotel Cecil que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos. Principalmente por causa do caso mais famoso que aconteceu dentro do hotel, que foi o desaparecimento e a morte da Elisa Lan. Mas vocês sabiam que já aconteceram várias outras histórias bizarras no hotel, inclusive antes do que aconteceu com a Elisa Lan? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô com um convidado muito especial, que concordou em fazer esse vídeo junto comigo, o Arthur. Oi, gente! Tudo bem? Gente, o Arthur é uma pessoa incrível, que faz vários conteúdos sobre cultura pop, filmes, séries, tudo que a gente ama, curiosidades no geral. Então, antes de mais nada, já sigam ele nas redes sociais, se você quiser passar as redes pra todo mundo. Sim, gente! Olha só! Eu sempre me confundo na hora de passar meu Instagram, porque é Arthur, só que é com dois R's no final. Então é A-R-T-H-U-R-R. Underline. Colocou underline, vai aparecer um menino lá, um emoji com o fundo azul. E é isso! Clicou ali, me seguiu, aí lá você vai ter todos os links pra todas as redes sociais. Pro TikTok, aqui pro YouTube. Inclusive, vai ter vídeo nosso lá no meu canal do YouTube, né, amiga? É verdade! Gente, se vocês ainda... Bom, provavelmente vocês ainda não assistiram, mas agora vocês sabem que vai ter um vídeo lá. Então, depois de terminar de assistir esse vídeo, já corre pro canal do Arthur, que também tem um vídeo nosso falando sobre teorias bizarras de desenhos animados, que tá muito bom! Que foi pesado, viu, gente? A gente levou super a sério o vídeo. Não teve brincadeira. Vocês vão conhecer a Juliana, pesada, não é assim? A gente falou muito sério, sem uma risada, assim. Foi bem... Foi bem pesado. Agora, menina, a minha vida toda eu falei Hotel Cecil. Meu, é que é uma polêmica. Eu não sei como pronuncia direito esse nome também. Se é Cecil, se é Cecil. Então vamos por Cecil. Eu já ouvi gente falando do mesmo jeito. Cecil, tá bom. Bom, vai ser assim. Bom, bora pra história, mas antes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Curte, compartilha, deixa um comentário aí dos próximos casos que vocês querem ver no canal, que ajuda muito com o engajamento. E agora vamos parar de enrolar, né? Vamos começar. Vamos juntos. O hotel foi construído em junho de 1924. E originalmente era um hotel bem chique, construído pra elite. O lobby sozinho custou mais de 1 milhão de dólares. Mas depois de 5 anos, a Grande Depressão começou. E por volta dos anos 50, mais de 10 mil pessoas estavam sem casa. Todas em volta do Hotel Cecil. Então ninguém queria frequentar aquela região. Hoje a área é adicional ao Skid Row, que é a maior região de população em situação de rua dos Estados Unidos. O hotel fecha constantemente, porque ninguém quer trabalhar lá. Eles tentam reabrir, mas depois fecham de novo. Hoje, pelo menos 16 mortes foram confirmadas no hotel, que não foram naturais. O hotel também foi inspiração para a quinta temporada de American Horror Story. Nós vamos falar primeiro sobre as mortes que aconteceram no hotel, pra depois entrar na parte sobre as assombrações. Então vamos lá. Em 1929, somente 5 anos após o hotel abrir, uma mulher foi levada para o hospital. Porque ficou caminhando pelo hotel durante 3 dias. Ela disse que o marido dela tinha morrido de repente, e ela não sabia o que fazer. Então tentou se envenenar, mas não funcionou. Ela ficou andando sem rumo pelos corredores. Infelizmente, ela acabou morrendo no hospital. Ou seja, o veneno não fez efeito de imediato, mas depois ele acabou fazendo efeito, e ela morreu mesmo assim. E a minha pergunta é, por que dentro do hotel Cecil, o veneno não fez efeito, mas após a gata sair, morreu? É verdade, estranho, né? Principalmente considerando que já fazia 3 dias que ela tinha tomado. Bizarro. Talvez ter alguma coisa no hotel que não quisesse que ela morresse? Pois é, segurasse ela e falasse, não, aqui. Ou talvez, tem até a teoria de quem morre lá, não consegue sair, né? A gente vai falar disso mais pra frente. Então talvez não fosse pra ela morrer lá. O hotel falou, aqui não. Querida, um anjo da guarda babado segurando a mulher viva, falando, não morre aqui dentro, gata, senão você não sai. É verdade, é verdade. Em 1931, um homem chamado W.K. Norton fez check-in no hotel sob o nome James Willis. E foi encontrado morto no quarto dele, depois de ingerir cápsulas de veneno. Ele foi o primeiro suicídio conhecido a acontecer dentro da propriedade. No ano seguinte, uma funcionária encontrou um homem chamado Benjamin, de 25 anos, no quarto dele, que tinha morrido por causa de um tiro. Ele tinha atirado em si próprio. E aí o que me pega nesse hotel é, por que tanta gente tentando se envenenar lá dentro? E por que tantas pessoas fazem check-in no hotel pra tirar a própria vida? Não faz sentido, né? É bizarro, amiga. Ah, só um detalhe. O hotel em si, primeiro, era pra ser só hotel mesmo. Você passava alguns dias e depois fazia o check-out. Mas depois, como eles estavam em decadência, né? Eles não estavam recebendo muitos hóspedes, eles também alugavam apartamentos. Então você podia morar lá por um mês, dois meses, um ano. Era bem dividido. É, até então a internet não era... Nem existia internet nessa época, então era difícil as pessoas terem acesso às informações do que acontecia lá dentro, né? Exato. Talvez por isso o hotel não foi a falência mais rápido. É, a única coisa que a gente sabia é que de fato não era uma região muito boa de Los Angeles. Era uma sorte. Em 1933, um homem foi fatalmente prensado contra a parede do hotel por um caminhão. Em 1934, Louis Borden foi encontrado morto no quarto dele, depois de cortar a sua própria garganta com uma lâmina de barbear. Em 1937, uma mulher chamada Grace caiu da janela do nono andar e a queda dela foi amortecida por fios de telefone que se enrolaram em volta dela, enquanto ela caía. Ou seja, dois comentários sobre esses pontos. O primeiro, que azar do cara que tava andando na calçada e aí um caminhão descontrolado veio e prensou ele contra a parede do hotel. Foi um acidente muito trágico. E também da mulher que, vocês imaginam, ela tava caindo, mas aí ela começou a se enrolar em fios de telefone e eles foram se enrolando, se enrolando, até ela cair no chão. Mas ela morreu mesmo assim. Que loucura, né? Agora eu fico pensando, essas pessoas morreram fora do hotel. Será que a alma ficou presa lá dentro? Bom, se não ficou lá dentro, com certeza ficou na calçada, né? É, eu imagino que a região toda deve ser mal-assombrada. Assombrada, sim, com certeza. Em 1938, Roy Thompson, de 35 anos, pulou do último andar e foi encontrado no arranha-céu de um prédio vizinho. Em 1939, um homem chamado Erin foi encontrado morto no quarto dele, depois de ingerir veneno. Assim como em 1940, uma mulher chamada Dorothy também tomou veneno dentro do hotel e morreu. Mais casos de envenenamento, hein? Em 1944, uma outra mulher chamada Dorothy, que tinha 19 anos, estava dividindo o quarto com um vendedor de sapato chamado Ben Lavigne. Ela não sabia que ela estava grávida e ela entrou em trabalho de parto e não queria acordar o Ben. Ela foi até o banheiro para parir o bebê, que não chorou depois de ter nascido. Então ela pensou que o bebê estava morto e o jogou pela janela. Para mim, esse é o caso mais bizarro. Primeiro porque ela foi educada demais, né, gente? Tipo, ah, não vou acordar ele, não. É, como assim? Como assim? Estou estudando em trabalho de parto, mas... Tipo assim, eu vou fazer o meu parto sozinha. E outra coisa, só a título de curiosidade, depois ela foi julgada por causa desse caso. Mas ela foi inocentada por estar naquele estado, depois que você acaba de... Depressão pós-parto. ...parir o bebê. É, é tipo por... pera, eu acho que é o nome. Então ela foi inocentada por isso. Não, e é que loucura o bebê não chorar e você falar bem assim, acho que ele está morto, hein? Deixa eu jogar pela janela. É, ele foi jogar pela janela. Gente, não faz sentido. É um absurdo isso. Que hotel horroroso. Em 1947, Robert Smith morreu depois de pular do sétimo andar do Cecil. E no mesmo ano, a Dália Negra foi vista pela última vez viva dentro do hotel. Ela foi dada como desaparecida no dia 9 de janeiro. E no dia 15 de janeiro, o corpo torturado e nu da Dália Negra foi encontrado cortado ao meio e deixado em um parque. O corpo dela foi encontrado completamente drenado de sangue. Agora, sobre a Dália Negra, é um caso muito bizarro e sem solução até hoje. E que inclusive também aparece em American Horror Story, você lembra? Não lembro. Ela aparece, se eu não me engano, na própria temporada do hotel, que é a quinta. Ela também tem umas aparições. E de fato, ela foi vista no Cecil, assim, logo antes dela desaparecer. Então, tem muita gente que relaciona com as assombrações e os mistérios que tem lá, a morte dela também. E o pior é ser um caso sem solução até hoje, né? Exatamente. A gente não tem ideia de quem fez aquilo com ela e foi um crime bárbaro. O nome dela era Dália Negra, não porque tinha alguma coisa a ver. Mas é porque, na mesma época, tinha saído um filme no cinema que, se eu não me engano, era Dália Azul. E aí, eles relacionaram com a estreia do filme esse crime bárbaro e acabaram apelidando ela de Dália Negra. Porque, aparentemente, no filme também tinha uma história bem bizarra. Então, foi por isso. Foi uma referência a um filme. Não é nem porque aconteceu alguma coisa relacionada ao caso que desse esse nome. E o pior é que é chocante porque as imagens são muito pesadas. Sim, são extremamente pesadas. Eu nem recomendo pesquisar. Tem as imagens reais e eles cortaram a boca dela dos cantos da boca até as orelhas. Tipo o sorriso do Coringa. E a gente tem essas fotos e ela era muito bonita. Então, foi um horror o que fizeram com ela, o jeito que foi posicionado o corpo. Parecia ser alguma coisa bem pessoal, como se alguém tivesse alguma coisa, de fato, contra ela. Gente, se vocês quiserem que eu fale mais sobre a Dália Negra, comentem aí. Que logo vai ter vídeo longo sobre isso também. Eu vou comentar que eu quero. Em 1954, uma mulher chamada Ellen pulou da janela do sétimo andar e parou na placa da Marquise. Então, eles não a encontraram por um tempo. E em 1962, uma mulher chamada Júlia pulou do oitavo andar. E no mesmo ano, uma mulher chamada Pauline pulou do nono andar. E caiu em um pedestre, matando ele com um impacto. O nome do pedestre era George. E a polícia inicialmente pensou que os dois tinham tirado a própria vida juntos. Mas as mãos dele estavam dentro do bolso. E ele também estava usando sapatos, que teriam caído com o impacto. Então, eles deduziram que, de fato, ela que pulou e caiu em cima dele. Que era só um pedestre que estava andando pela rua. Então, foi bem trágico. Agora sim, eu não entendo esse tanto de pessoa tirando a própria vida pulando do hotel. Porque as pessoas, alguns estudiosos, espiritualistas, falam que as pessoas, antes de cometerem suicídios, elas nunca cometem sozinhas. Do lado de cá, na terceira dimensão, sozinhas. Mas do lado de lá, as forças malignas, digamos assim, estão ali sempre falando Vai lá, pula e tal. Incentivando. Exatamente, fazendo com que a pessoa pule. Eu fico pensando se são essas forças que fazem as pessoas quererem cometer esse tipo de atrocidade consigo mesma Nesse hotel, em específico, sabe? Porque, aparentemente, dentro do hotel tem várias forças estranhas, né? Não tem uma atmosfera muito legal. Sim, e a gente vai falar das assombrações mais pra frente, então fica que o vídeo tá babado, gente. Em 1964, um funcionário do hotel descobriu uma mulher chamada Pigeon Gold, morta no quarto dela. Ela tinha sido esfaqueada, espancada e roubada. Ela tinha esse nome porque alimentava as pombas em uma praça ali perto. E perto do corpo, estava um saco de papel cheio de farelo para os pássaros. Eles acreditam que ela estava a caminho pra alimentar as pombas. Em 1975, uma mulher ainda não identificada pulou da janela do 12º andar e caiu do telhado do 2º andar. Nesse ano, tantas pessoas já tinham pulado da janela do hotel, que o prédio ao lado processou o Cecil por negligência com seus hóspedes. E já tava na hora, né? É o que eu tô dizendo, gente. Coloca grade nisso. Exato. Ninguém tomou uma iniciativa. O hotel, todo mundo pulando e um monte de gente morrendo e eles não fazendo absolutamente nada. O que é isso? Mas você sabe que, assim, às vezes, os donos do hotel, né? O pessoal por trás da construção ali, tinha um propósito. Você já assistiu o Navio Fantasma? Já. Então, você lembra que o cara que levou a última equipe lá pra ver o navio e tal, ele tinha esse propósito de entregar tantas almas pro diabo, lembra? Que é verdade. Então, era o lugar perfeito pra isso, né? Exatamente. Então, não só as almas do navio tava bom. Ainda faltavam, acho que, seis ou sete almas que ele tinha que entregar. Aí eu fico pensando se o Cecil não foi um bang desses. Porque eu realmente acredito em forças sobrenaturais e em sacrifícios e essas coisas em troca de outras coisas, sabe? É, realmente não dá pra saber. Eu acho que isso a gente nunca vai saber de fato. Mas é fato que alguma coisa tava acontecendo ali. Ou talvez as pessoas já estavam confortáveis pensando em tirar a própria vida e ir pra lá, porque já tiveram tantos casos, né? Então, eles falaram, bom, você só mais um, então é lá que eu vou me hospedar e vou fazer isso. Uma loucura. Até porque eles falavam que, por a região ser bem, assim, ter várias coisas meio pesadas, você passava despercebido por lá. Então, ninguém ia te impedir de fazer nada. Então, acabava se tornando o lugar perfeito. Até porque as diárias eram baixíssimas. Você pagava muito barato pra ficar lá. É, mas não tinha nem como eles cobrarem caro, né? Eu não vou cobrar caro pra quem foi que morreu nesse quarto aqui. Ah, então, esse quarto aqui eu fico, tá louca? Nossa senhora. Dez anos depois, em 1985, Richard Ramirez viveu em um quarto no último andar do hotel durante sua onda de crimes, quando ele matou 13 pessoas. Ele escolheu esse hotel por causa da reputação dele e porque era um caos. Ele poderia se safar por ser meio estranho. Ele retornava depois de ter cometido os crimes, jogava suas roupas ensanguentadas no lixo atrás do hotel e entrava no hotel semi-nu até o quarto dele. As vítimas eram homens, mulheres e crianças. E ele as escolhia aleatoriamente. E as matava depois de abusar sexualmente delas. Em 1989, ele foi condenado e sentenciado à morte pela Câmara de Gás. Em 1991, o serial killer Jack Unterweger, que era austríaco, ficou no hotel por cinco semanas enquanto era um jornalista investigativo que cobria os próprios crimes. E agora, um detalhe. Eu acho esse caso extremamente bizarro, porque esse serial killer foi muito inteligente. Além dele cometer os crimes, ele era um jornalista. Então, ele que estava fazendo a cobertura dos próprios crimes dele. Então, ele podia chantagear e manipular a polícia do jeito que ele quisesse. Porque ele lançava as informações pra tirar o rastro dele. Pelo amor... Isso é ideia pra louco, né? O psicopata mesmo. Ainda bem que nos dias de hoje é impossível, viu, gente? Você que tá assistindo. É impossível você cometer um crime perfeito hoje em dia, tá? Então, assim, graças a Deus isso não era amplamente divulgado mundialmente falando, né? Porque é a estratégia quase que perfeita, né? Quase perfeita, com certeza. Ele desviava a atenção. Você cobriu seus próprios crimes e ainda dar as próprias pistas. Ele era o próprio álibi, digamos assim? Pois é. Exatamente. Ele foi muito inteligente. Demorou pra ele ser pego, mas ele foi, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Por fim, em 2013, Elisa Lam foi encontrada dentro da caixa d'água do hotel, depois de estar desaparecida por três semanas. Ela só foi encontrada porque os hóspedes começaram a reclamar que a água da torneira dos banheiros estava com pouca pressão. Além de um aspecto e gosto estranho. Bom, pra quem não conhece a história da Elisa Lam, eu já falei aqui no canal. Mas, dando um resumo, foi basicamente isso que aconteceu. A história dela é muito misteriosa. Ela tava viajando sozinha. Ela era canadense e ela foi ficar no Hotel Cecil. Ela tava preparada, inclusive, pra voltar pra casa. Tava até comprando umas lembranças pra levar pra família dela de volta pro Canadá. Mas, na última noite dela, tem filmagens das câmeras de segurança do hotel, principalmente no elevador, mostrando um comportamento muito estranho dela. Olha, amiga, eu até me arrepio quando eu lembro dessa gata. Porque, se você parar pra ver, entra diretamente naquilo que a gente vem falando desde o começo do vídeo. O que são as forças sobrenaturais que agem dentro desse hotel. Porque ela parece estar se escondendo real de alguém dentro do elevador. Ela parece estar correndo. Só que não tinha ninguém no corredor. Não tinha ninguém no andar dela. E a grande pergunta é, como é que foi que essa mulher foi colocada lá? Porque, assim, ela foi se esconder dentro da caixa d'água e morreu? Ou ela foi morta e colocada lá dentro? Então, recentemente, saiu um documentário da Netflix, meio que dando uma solução pra esse caso. Ela apresenta um comportamento muito estranho dentro do elevador. Parece que ela tá querendo fugir de alguma coisa. Invisível. E depois... Exato, uma coisa invisível. E depois ela foi encontrada dentro da caixa d'água, sem as roupas. E era muito bizarra a história, porque até então a gente sabia que ela tinha entrado na caixa d'água, fechado a tampa e se afogado lá dentro. O que não fazia sentido nenhum. Primeiro porque a caixa d'água tem muitos metros de altura, se eu não me engano são dois metros. E é muito pesada a tampa pra ela conseguir fechar sozinha do lado de dentro. Então, a gente tava meio perdido, todo mundo tava achando que alguém fez isso com ela. Mas a conclusão do documentário diz que o funcionário que encontrou ela, na verdade, se lembrou que a tampa da caixa d'água tava aberta quando ele encontrou, ao invés de fechada. O que eu, particularmente, acho muito bizarro, porque depois de anos nesse mistério, de repente o funcionário se lembra que a caixa d'água tava aberta ao invés de fechada. Estranho, no mínimo. Mas será que a mídia tá tentando encobrir algo do hotel? O que eu acho mais bizarro de tudo isso é que a gente tem a filmagem do elevador, o hotel disponibilizou pra polícia, pros investigadores, pra ver tudo que aconteceu enquanto ela tava dentro desse elevador. Mas tem alguns segundos ali no meio que foram perdidos. E ninguém mostra esses segundos. O hotel não quer mostrar, já pediram a versão inteira, eles não enviam. A polícia também não quer mostrar. Então, será que tem alguma coisa nesses segundos que a gente não sabe, que talvez revelassem todo o mistério? Então, uma pessoa física, talvez, fazendo aquilo? Talvez. Ou até uma sombra, ou qualquer coisa assim, né? Que pelo menos indicasse que tinha algo ali. Eu, que gosto de teorias da conspiração, não acredito 100% na conclusão do documentário. E uma coisa que eu achei muito bizarra do documentário também, é que eles colocaram várias pessoas que participavam de grupos do Facebook, que estavam tentando solucionar o caso da Elisa. Então, eram pessoas na internet que estavam ali em cima do caso, sabendo todos os detalhes. E eles colocaram essas pessoas pra falar, não, é verdade, a gente concorda com essa solução, agora a gente finalmente pode descansar. Então, eu achei meio forçado, sabe? De tipo, a pessoa precisa estar ali pra meio que encerrar o assunto? Sim, eu acho total forçado. E pra mim, esse lance todo faz link com aquilo que eu te falei do navio fantasma. Uma pessoa que tá fisicamente aqui fazendo os balacobaco pro ritual dar certo de Taos. É muito esquisito esse tanto de morte igual, esse tanto de morte parecida, esse tanto de gente esquisita que fica nesse hotel. Enfim, o número de pessoas que tinham a própria vida. Agora, essa garota com um pedaço do vídeo do dia do seu assassinato, ou do dia da sua morte, retirada ali dos autos, enfim, não foram entregues. Por quê? O que que rola aqui? Eu morro de medo. Na verdade, ultimamente eu tenho tido medo do próprio Estados Unidos, sabia? Eu acho que é complicado, acho que a gente nunca vai saber. A conclusão oficial desse documentário é que, de fato, ela teve uma crise porque ela era bipolar e ela não tava tomando os remédios certinho. Então, ela teve uma crise e aí ela tentou se esconder, e aí se escondeu na caixa d'água e acabou não conseguindo sair, e por isso ela morreu. Mas tem as teorias da conspiração, então fica a critério de cada um acreditar. Afinal de contas, ninguém sabe a real verdade. É, exato. Bom, o hotel, por fim, foi renomeado como Stay On Man. Isso porque já tava com uma popularidade horrível o Cecil, então eles falaram, não, a gente vai abrir um outro e a gente vai mudar o nome. E aí começou tendo mais sucesso, mas ainda assim não tem muitas pessoas que ficam lá. E não se enganem, tá? O Stay On Man ainda é o Cecil. E agora a gente vai partir pela minha parte preferida, entre aspas, mas a que eu acho mais curiosa, que são as assombrações e o que as pessoas relatam terem visto dentro do Cecil. Que é a parte que eu queria ir embora. Que eu morro de medo, amiga! E olha que eu ainda sou casada, e você que mora sozinha, gente, a Ju, ela é corajosa. Eu sou corajosa, gente, eu tenho que ter uma força de vontade pra fazer esses vídeos. Bora pras assombrações. Bora! As pessoas veem aparições da Dália Negra no bar, os drinks são jogados neles mesmos, sem eles terem mexido, normalmente depois de verem a Dália Negra. Eles têm medo do porão, porque veem sombras seguindo eles, sentem seus braços serem puxados quando estão andando sozinhos. Algumas pessoas dizem que sentem alguém sentando na cama deles, quando eles estão tentando dormir. Choros e gritos são ouvidos nos quartos onde as pessoas foram assassinadas. Existe o som de passos dentro do quarto e também no closet. Você pode ouvir batidas vindo do closet, e os cabides também se movem sozinhos. Há batidas na porta, e quando se abre, não tem ninguém do lado de fora. Os hóspedes acordam com alguém arrumando os lençóis das camas deles, e também tem sonhos onde eles sentem uma sombra atacando eles. E quando eles acordam, eles veem algo em cima deles, que de repente desaparece. Amiga, você sabe que eu já passei por isso? Sério? Já, várias vezes eu já acordei. Isso meu marido pode comprovar, a minha irmã Joyce pode comprovar, que eu já acordei, eu já fiquei de pé pra empurrar a coisa que eu tava vendo. Não acredito, que horror! Não vou falar que é incrível, porque dá medo. Mas na maioria das vezes... Mas é surreal, né? É surreal, mas eu não sinto que são coisas, são forças negativas. Eu sinto que são só forças que talvez eu não deveria conseguir ver, mas eu acho que quando a gente dorme, a gente se liga com a quarta dimensão, sabe? A gente se abre, né? É, a gente se abre. Então quando a gente volta, a gente fica com esses resquícios, que a gente pode estar vendo ou não, sabe? Eu acredito nisso. Então, eu acredito piamente que as pessoas acordavam e viam seres em cima delas, as observando dormir. Sim, ainda mais em um lugar tão pesado quanto o Cecil, que tem tantas mortes, né? Eu também acredito. Pessoas perdem coisas que estão na mala e encontram no elevador. Os itens também vão parar em outros quartos. Nos andares 7 e 8, você sente alguém respirando no seu pescoço enquanto você anda pelos corredores. Sons de janelas abrindo quando elas estão trancadas. Pessoas ouviram o que eles acharam ser outras pessoas cantando, murmurando e até latindo. Conversas em quartos vazios. Pessoas já viram outras pessoas dormindo na cama delas, embaixo do cobertor. E quando elas tiram o cobertor, tudo aquilo desaparece. Também tem o espírito que tenta te abraçar quando você está dormindo. Depois, tenta segurar você na cama e fazer cócegas até você sentir que a sua pele está saindo. Uma pessoa sentiu alguém brincando com o cabelo dela. Também sentei perfume de mulher seguindo a pessoa pelo hotel. Luzes se acendem e apagam. Muitas pessoas viram sombras nos quartos delas. Às vezes, à noite, ouvem alguém gritando do lado de fora do hotel como se estivessem pulando. E muitas pessoas têm medo de andar no elevador da Elisa Lã sozinhas. Óbvio, né? Em 2014, um ano depois da história da Elisa Lã, Uma pessoa estava olhando pelo prédio e se sentiu estranha olhando pra uma janela. Ela tirou uma foto. A foto foi parar nas notícias, porque parece que tem uma mulher andando do lado de fora do prédio, como se ela fosse pular. Gente, é uma loucura a foto. É uma loucura. E eles acham que pode ter sido uma das pessoas que pulou dos andares, o fantasma dessa pessoa. E é real que saiu nas notícias. Então, é uma das fotos... A única foto, na verdade, que a gente tem de alguma coisa paranormal do Cecil. Mas ela existe. Amiga, eu morro de medo. Nossa! Eu morro de medo de foto. Você tem vídeo aqui no canal analisando fotos de assombrações reais? Tenho. Eu tenho top 3 fotos. Então, gente, ela vai deixar no card. Se você não viu, veja. Sim, cliquem lá. Top 3 fotos que comprovam que espíritos existem? Nossa Senhora da Aparecida. Me dá arrepio só de pensar. O Cecil é um grande... É um grande ponto de interrogação, na verdade. Ponto de interrogação. Essa é a palavra. A título de curiosidade, quem quiser, tem um canal que eu acompanho, que é um canal gringo, que eles foram passar uma noite lá no Cecil. O nome do canal é T-F-I-L. E aí, eles levaram uma médium junto com eles. Eles, hoje, né, pra vocês terem noção, o quarto da Elisalan, a maioria dos quartos tá desocupado. Não tem nada lá dentro. Não tem cama. Não tem nada. Eles tiraram tudo e aí eles entram nesses quartos com os equipamentos de atividade paranormal pra fazer pesquisas e perguntas lá dentro, pra ver se alguma coisa responde. Se eles conseguem comprovar que, de fato, tem espíritos lá dentro. E eles conseguiram capturar várias atividades paranormais. Inclusive, essa médium diz ter incorporado um dos espíritos do Cecil. E é bem bizarro. Se for falso, é muito bem feito. Mas, aparentemente, é um espírito que era usuário de drogas. E isso era bem comum no Cecil, tá? Muitas pessoas iam lá, usavam drogas, aproveitavam o hotel pra isso. E ele é todo, tipo, meio retraído. E ele fica dando risada. É muito bizarro. Ela muda completamente. Eu acredito nessas coisas. Eu realmente acredito. Então, pra mim, é um vídeo difícil de assistir. Por que você não faz react desse vídeo no seu canal? É, vou fazer, gente. Vou fazer um react e aí eu vou explicando pra vocês o que tá acontecendo. Exatamente. Gente, eu acho mais fácil assistir por você do que pegar o vídeo pra assistir. E assistir sozinho, né? Porque aí é muito pesado. E também é até melhor, porque como é um vídeo em inglês, não é todo mundo que consegue, né, entender. Sim, também. Então aí eu consigo ir explicando o que tá acontecendo. Exatamente. Bom, se vocês quiserem, comentem aqui, então, hein? Então comenta muito, gente, porque eu quero react. É, comenta muito. Por hoje foi isso. Quero agradecer o Arthur por estar aqui, me fazendo companhia, me ajudando a contar essa história. Adorei. Imagina, eu que agradeço, amiga, por ter me trazido pra esse clima delicioso desse vídeo. Clima bizarro, né? Ainda bem que a gente tá gravando durante o dia. Não, é bem de dia, então assim, tá tranquilinho, gente. E ó, deixa o like, hein? Deixa o like por mim, se você não vai deixar pela Ju, gente. Porque eu tô tremendo contando essa história. E gente, não esqueçam de seguir o Arthur nas redes sociais dele. Vou deixar aqui embaixo também as redes sociais dele pra vocês acompanharem. Vão lá assistir o vídeo que a gente fez junto. E comentem aí se vocês querem mais vídeo com o Arthur, né? Eu não queria chamar de novo, mas se vocês quiserem, a gente chama. Não, eu volto, né, gente? Eu tô cobrando um cachê de 4 mil reais dela. Ela tá pagando o cachê. Gente, tá difícil, viu? É, gente. O global, você sabe como é que é, né, gente? Então é isso, gente. Um beijo, olha. Vai lá no canal que tá babado. É isso. Até a próxima.